Nesse momento eu quero começar a minha fala agradecendo a ilustre presença do presidente do meu partido. Eu sou o primeiro senador da República do partido do PRTB, que tem aqui o meu presidente, Levi Fideli, e o nosso futuro presidente da República, o nosso pré-candidato a presidente da República. E eu digo ao Brasil, que está me assistindo através da TV Senado, que é o melhor nome. É o nome que não está na lama, é o nome limpo e tem o apoio do senador da República. Você tem a minha admiração, o meu respeito pelo seu caráter, pelo seu trabalho que tem feito e prestado para o nosso país, para o nosso Brasil. Conte com esse senador para o que der e vier. Está bom? Meu presidente, quero também trazer aqui um assunto, já se falou tanto sobre senhores, senadores, senadoras, já se falou tanto sobre violência. Eu sou vítima, hoje eu cheguei da minha capital de São Luís do Maranhão, do meu Maranhão, quando cheguemos aqui no aeroporto. E quando eu cheguei no salão, quando eu bati a mão no meu bolso, roubaram a minha bolsa. E eu fiquei ali, que país é esse que nós estamos? E procurei a polícia federal para denunciar e encontraram a minha bolsa no banheiro. Só a bolsa. O dinheiro que tinha, levaram. Mas, graças a Deus, não levaram a minha vida. Então, eu sou vítima, já depois, como senador da República, por duas vezes. Em Açailândia, eu fui assaltado com a arma na cara. Eu não ando com segurança, porque a minha segurança é Deus. Porque se Deus não guardar a nossa vida, ninguém vai guardar. O Brasil está passando por uma crise muito grande. A violência, senador, presidente, a violência está muito grande no nosso país. Então, eu trago aqui a minha revolta com o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo com o meu Estado do Maranhão. E eu quero dizer, Vossa Excelência, que a falta de segurança está muito grande. Quero dizer aos senadores e às senadoras que fazem parte do Senado Federal que nós devemos se preocupar, senador, se preocupar com a segurança do nosso país. Hoje, não se respeita mais um político. Político chega em qualquer lugar, chega a qualquer pessoa, se levanta, se manifesta, diz o que quer com um senador, com o presidente da República, com um deputado. E hoje a gente fica sem saber. Eu estou aqui como senador, como senador suplente, assumi o Senado agora há poucos dias, na vaga do ilustre senador, do grande senador da República, senador Edson Lobão, e eu estou assumindo a vaga dele nesse Senado. Mas já estou muito preocupado. Eu, por mim, eu já tinha entregado esse negócio aqui. Porque a gente vem lutando. Eu tenho batido na porta dos ministérios, de todos os ministérios, para ver se consigo algum recurso para o meu Estado. Não consegui agora até enquanto nenhuma bicicleta para levar para o meu Estado. Isso me desse uma revolta muito grande, senhores senadores, de ser senador da República e não conseguir nada para o meu Estado. E eu deixo aqui o meu mandato à disposição do senador Lobão, na hora que ele quiser assumir, meu amigo. Ele toma de conta do Senado. Porque eu estou preocupado é com a minha dignidade, com a minha vida e com a minha família. Porque a família é o bem mais precioso. O homem que não tem família não tem nada nesta vida. E eu deixo aqui a minha revolta com o Senado Federal. Eu deixo a minha revolta com o Brasil. Eu estou muito revoltado com esta casa, senhor presidente. Muito revoltado. Porque a gente não consegue nada. Eu espero que o senhor seja eleito à presidência da República. Meu caro amigo, pré-candidato à presidência da República. Você tem o meu apoio. Porque a gente vê, andando nos corredores desse Senado, pessoas que não têm um pingo de caráter, que não têm vergonha na cara. E está aqui nesta casa, que devia estar na cadeia, devia estar apresa. E eu deixo aqui a minha revolta com a política brasileira. Posso ser o último discurso que eu faço nesta tribuna, mas eu deixo a minha revolta com o meu país e com esta casa. E eu peço a Deus, que Deus controla esta casa. Que os senhores senadores, que aqui não tem homem de caráter nesta casa. Não vou dizer que tem 100%, senador. Não estou falando 100% dos senadores. Que não tem homem de vergonha nesta casa. E eu deixo aqui a minha revolta de não poder fazer nada pelo meu país. Não poder fazer nada pelo meu Estado. O que é que vale a pena? Ter o senador para receber um salário de senador? Eu deixo a minha revolta, senador. Com o meu país. Os ladrões estão aí. Está chegando agora 2018. Quantos vão aparecer? Mas o povo está de olho. O povo vai saber em quem vai votar. Vai ser totalmente diferente. O povo está de olho em nós, senador. O povo aí fora está de olho em nós, senadora. O nosso Estado, todo mundo está de olho em nós. E eu tenho certeza que em 2018, eu peço a Deus, que Deus manda senadores com compromisso com esta casa, com compromisso com este país e com compromisso com esta nação. E com compromisso com o vosso Estado, que mandou você para cá, que mandou nós para cá. Então, eu deixo aqui o meu discurso. O meu discurso é isso. Fiquei tão triste hoje, senadora. Porque é carta marcada. É um jogo. E eu deixo aqui, esse mandato agora à disposição do meu amigo senador Ed Solobão. Se ele quiser assumir amanhã, eu entrego esse Senado. E vou cuidar da minha vida, porque eu sou digno, sou ministro de Deus, pregador da palavra de Deus. Eu ganho muito mais com isso, de fazer a obra de Deus e de pregar o Evangelho. Jamais eu vou botar a minha mão, senadora. Jamais eu vou concordar com coisa que o meu Estado, que o meu país não quer. Eu estou do lado do povo. Eu estou do lado do meu Estado, do meu Maranhão. Eu estou do lado... Quero falar para a imprensa. Vamos aproveitar a rede social. Vamos mostrar esses mau caráter para o país e para o nosso Estado, aonde a gente faz política. Então eu vim para cá pensando que isso aqui era uma outra coisa. Alguém me pergunta e me dá parabéns, senador. Parabéns, senador. Você é agora o senador da República. Eu não me alegro. Que país é esse que nós estamos vivendo? Senador, me concede uma parte? Dou a parte para a V. Exª. Eu só gostaria que a V. Exª pudesse nos esclarecer. É que eu não entendi bem. Parece que aconteceu alguma coisa com a V. Exª. Se eu pudesse nos esclarecer, porque aqui nós temos um Conselho de Ética e funciona. E eu não tenho dificuldade, se o senhor me apontar quem for, de colocar no Conselho de Ética. Seria bom que o senhor falasse, até para a nação, para que a imprensa também fique sabendo. Porque eu não entendi. Parece que o senhor sofreu alguma abordagem. De repente eu entendi errado. Eu fui assaltado. Eu não estou falando aqui, presidente. Aqui dentro? Não. Aqui dentro, não. Mas você sabe quem são os bandidos que estão nessa casa, senhor senador? A V. Exª sabe. A V. Exª é inteligente. É tão inteligente que é senador da República. A V. Exª deve saber muito bem o que é que esse país está passando. E eu creio que a V. Exª é um bom senador. Eu sou admirador da V. Exª, vendo a V. Exª pela TV Senado. Vi a V. Exª falar muitas vezes nessa casa. A V. Exª tem a minha admiração. Mas eu não estou aqui falando de... Entregando isso. Eu estou falando que o Brasil todo sabe. O Brasil sabe o que está acontecendo nessa casa. E o Conselho de Ética é para isso. Se vocês tomarem providência, vocês sabem a hora certa de chamar as pessoas para o Conselho de Ética. Eu não faço parte do Conselho de Ética. V. Exª. Eu dou as boas-vindas. Eu dou as boas-vindas. Obrigado. Obrigado, V. Exª. Dou as boas-vindas. Mas dizer que se inclua. Porque no momento que a gente pisa aqui, nós somos representantes dessa indignação do povo brasileiro. E eu, por mais que em determinado momento eu me sinta indignado, mas a gente passa a fazer parte disso. E não se intimide de se V. Exª ver alguma coisa que não esteja, de pôr no Conselho de Ética sim e de procurar, porque V. Exª vai ser cobrado. Com certeza. Vou ser cobrado pelo meu povo. Hoje eu sou suplente do senador Lobão, mas foi o povo que me mandaram para cá. Com certeza. Cada um faz a sua parte. Cada senador, cada senadora faz a sua parte. E o Brasil conhece as V. Exª. Então, quem vai fazer esse julgamento, para mim, não é o Conselho de Ética, presidente. Quem vai fazer esse julgamento é o povo dos vossos Estados. O povo é que vai fazer o julgamento. Porque o povo sabe. Então, eu quero deixar aqui o meu registro e deixar também aqui... Se a V. Exª me permitam a observação... Permito, a V. Exª. Eu também, antes da V. Exª falar, a V. Exª tem a minha admiração. Tem a minha admiração. Muito obrigada. Eu, senador, primeiro, esta casa é uma casa em que todos que vêm aqui vêm trabalhar. Sim, senhora. Alguns trabalham de uma maneira, outros trabalham de outra. Mas eu queria ressaltar qual é a motivação que me traz a esse microfone. Eu vi, V. Exª, se exaltando do alto da sua ira sobre aquilo que V. Exª acredita que é absolutamente inóspito a uma atividade parlamentar. Eu digo, V. Exª, que o que me motiva a estar aqui nessa casa é que eu recebi, contando voto a voto, é a delegação expressa de representar o povo do meu Estado. Para isso eu vim aqui. Se alguém fizer diferente disso, que a rua, o povo, se manifeste na sua contrariedade. Nesse momento, eu acho que V. Exª tem uma grande oportunidade. É mostrar, na prática, efetivamente, que V. Exª veio aqui para lutar pelo seu Estado e por esse Brasil que precisa, a cada momento, de um voto, de uma palavra, nessa direção. compreendo todo o sentimento de V. Exª, quem não tem. Eu mesmo acabei de ter um momento, uma ingrata surpresa ao dialogar com um companheiro dessa casa sobre pensamento sobre o processo eleitoral, sobre o futuro do país e tal. Eu estou lutando com todas as forças, presidente, para que a gente possa, em 2018, fazer o encontro da nação com a política. E aqui não vai nenhuma palavra de desrespeito a quem quer que seja que faça diferente. Porque eu acredito, senador, que o povo sabe dirimir suas dúvidas através daquilo que ele tem mais importante, que trouxe a excelência aqui, que me trouxe, que trouxe o outro senador, que trouxe o presidente. É usar o seu voto como uma arma sincera para que ele possa promover, descer urgente as mudanças que esse país precisa. Então, abrande seu coração, coloque esse tempo que está aqui para ajudar o seu Estado, tenho certeza que a excelência o fará, e mostrar ao seu povo qualquer que seja o menor dos seus exemplos, o menor do seu aterfato de luta, sempre será a favor do povo no momento que ele precisar. E desculpa de eu ter me alongado. Tudo bem. Bem-vindo a esta casa. A Vossa Excelência só está me ajudando nesse discurso. e eu agradeço a Vossa Excelência pela a bela palavra da Vossa Excelência, da Vossa parte, e só faz acrescer esse discurso. Só digo para a Vossa Excelência que eu estou trabalhando os milésimos que vou passar nessa casa. Eu vou estar lutando pelo meu povo, pela minha gente, pelo meu Estado, que eu amo, que é o meu Maranhão. Eu digo a Vossa Excelência que eu estou aqui representando o povo brasileiro e representando o meu Estado e a Vossa Excelência está fazendo a sua parte, o seu trabalho, é como eu estou fazendo a minha parte e o meu trabalho e agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Está bom? Então, eu quero aqui encerrar a minha participação, Sr. Presidente, dizendo a Vossa Excelência que a única arma que eu tenho nessa casa é esse microfone para falar. E eu estou aproveitando esse microfone, essa arma, para dizer ao povo do meu Maranhão que eu cheguei dessa casa de mão limpa e vou sair dessa casa de mão limpa. quero aproveitar e dizer ao povo do meu Estado que eu vim aqui debaixo de uma promessa, que essa promessa não foi promessa de homem, mas foi promessa de Deus, que eu ia sentar em uma cadeira nesse Senado. Eu lembro que há muitos anos, senador Paim, que eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pela sua defesa, pelos aposentados. o espaço de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu sou um admirador da Vossa Excelência. E eu quero dizer a esta casa que é a responsabilidade que eu tenho diante de Deus. A primeira vez que eu pisei nessa casa, eu vim visitar esse Senado e tirei uma foto sentada naquela cadeira. e um amigo meu, perguntei para o amigo o que é que eu fazia para sentar nessas cadeiras aqui. Ele disse, primeiro você tem que se afiliar a um partido e ser candidato e depois vai eleito e vem e senta. Aí quando eu cheguei no Maranhão, me afiliei ao partido e comecei a dizer que era candidato ao Senado e fiquei suplente do senador Lobão, que para mim me orgulha muito de ser suplente do senador Lobão. O senador Lobão é mais do que um pai, mais do que um amigo para mim. O senador Lobão nunca botou eu no pé na barra, ele nunca botou, senador, tu vai fazer isso. O senador nunca nem ligou para mim para dizer o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou votar, ele nunca me fez isso. Ele me deixou à vontade nesta casa. Então, eu vou estar nessa casa até abril, mas quero cooperar com a minha nação, com o meu Brasil, com a minha gente, com o meu Estado, com o meu Maranhão, com muita luta, com muito trabalho, que é isso que eu estou fazendo aqui. Agora mesmo, hoje eu já visitei, já bati na porta de muitos ministérios, mas felizmente eu não estou conseguindo nada ao meu Estado. estar nessa casa para ser mais um mau caráter que vai receber um salário e não fazer nada pela sua gente, pelo seu povo? Então, cada minuto que eu vou passar nesta casa, vou passar, cheguei de mão limpa, senador Paim, e vou sair daqui de mão limpa. Quero também fazer aqui uma, agradecer a minha família que está agora na TV Senado me assistindo, quero honrar minhas filhas, minha esposa que está nesse momento debaixo de oração, desde manhã, orando por mim. Quero agradecer a Deus, a minha família, porque sem família não é nada. Eu agradeço a todos, quero também agradecer a imprensa do meu Estado, quero registrar aqui o jornalista Carlinho ali em Pedeiras, jornalista Fernando Melo lá em Poção de Pedra, o jornalista Luiz Cardoso, meu grande amigo, e todos os jornalistas do meu Estado que faz uma imprensa que divulga os trabalhos de todos os senhores. Aqui nós estamos aqui, senador Paim, mas o nosso Estado está olhando para nós. Jamais eu vou trocar a minha dignidade por uma emenda parlamentar. Jamais eu vou vender emenda para seja lá qual for o prefeito do meu Estado, que são 217 cidades. Nenhum prefeito vai jogar na minha cara que eu vendi emenda, que eu fiz isso, que eu troco isso pela minha dignidade. Agradeço a V. Exª pelo tempo, quero só pedir, mas só para mim, a V. Exª só para me encerrar aqui, só mais um minuto. quero agradecer a todos, aos amigos do meu Estado e a todos os senhores e senhoras. Que Deus abençoe o meu Brasil e o meu Maranhão. Amém. Amém.